Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde, boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. E isso vocês não tenham dúvida, gente, desculpa por essa voz tá desse jeito. É porque a Reni te atacou de novo. Por quê? Qual o motivo, Gurdinha? Gente, aqui em Fortaleza chove, faz sol, chove, sabe? Aí tá naquilo. E aí quem sofre? Eu, eu sofro com esse tipo de coisa, né? Mas graças a Deus tá chovendo, né? Tá mais fresquinho, a gente não pode se maldizer não, gente. A gente tem que agradecer a Deus, né? Então, bora aqui as nossas resenhas sem muitas delongas. Mas antes de qualquer coisa, se vocês quiserem acompanhar o canal Gurdinha Linda lá no Instagram, é arroba GurdinhaLinda58. Então, gente, bora aqui as nossas resenhas, né? Sem muito blá blá blá. Vamos falar aqui, gente, sobre a Juliane Jokowski. Isso, quem é Juliane Jokowski, Mika? Gente, é a mulher do modelo. Aí você pergunta, Mika, modelo de quê? Modelo de preguiça. Ai, gente. Então, ela fez um vídeo lá de perguntas e respostas. E a Capim Dourado colocou lá na frente. Que iria desistir do canal. Mas lembrando, gente, que ela colocou um ponto de interrogação só depois, né? Que já tava com bastante visualizações. Antes disso, ela não tinha colocado ponto de interrogação, não. Ela só tinha colocado, vou desistir do canal. E aí, o que vocês acham disso, gente? Aí a mulher vem com uma conversa de perguntas e respostas, né? Dizendo ela que os inscritos que mandaram, que eu não tenho certeza disso. Aí, gente, a mulher vem dizer que o marido, sabe? Que o marido trabalha em bolsa de valores. Que mentira, né? Não sabe nem mentir. Aí eu pergunto, será que ela vai pagar essa dívida, gente? Na conta, no débito? Ou é fiado mesmo, né? Que ela vai passar essa vergonha. Gente, porque a mulher mente que nem sente, mente que a bunda bate palma, não é verdade? Então, quando ela fez fazer a pergunta, gente, né? Sobre ela desistir do canal. Não, não vai desistir do canal, né? Diz que não iria desistir do canal, blá, blá, blá. Não vai desistir. Sabe por quê, gente? Porque é uma única renda que ela tem. Se ela desistir do canal, ela vai ter que ir lá pro sinal, vender água, né? Ela e o modelo. Por quê? Porque eles não têm, gente, outro meio de vida. Essas pessoas querem colocar na cabeça dos inscritos que elas não precisam deles, mas precisam e muito. Se não for as visualizações das pessoas, elas não têm din din din, gente. Não têm din din no bolso. E vocês sabem que eles recebem dólares, né? Recebem dólares. E não é pouco. A Juliane Jokowski, gente, não recebe pouco dinheiro. Ela recebe um dinheiro até bom. Vocês acham que ela tinha, se ela não tivesse canal no YouTube, não tivesse visualizações? Vocês acham, gente, que ela iria alugar uma casa daquela? Que uma casa daquela não é barata? Não tinha condições, gente. O marido é um preguiçoso, né? Aqui pra nós, gente. Aqui pra nós e pro nosso canal inteiro, né? Vocês acham aquele marido dela diferente? Vocês acham ele com um jeitinho meio lá e meio cá, né? Entendedores estão entendendo o que eu tô dizendo, gente. Eu acho, sabe? Ele é muito estranho. Muito estranho. Essas YouTubers, né, gente, de meia pataca, elas querem botar na cabeça de vocês que o marido delas trabalha e que elas não dependem só do YouTube, né? É melhor elas sonharem, né, Alice? Sonha, Alice. Nunca, gente. Nunca que aquele cara trabalhou. É uma pessoa preguiçosa, né? Não tem atitude de nada. E só serve pra ajudar ela, né? Dentro de casa. Ah, e não esquecendo que a Juliane Jokowski, gente, pensa como uma pessoa é brega. Só a Josiane Vidal, né, a Toninha do Pará, que chega a ser mais brega do que ela. Em quesito breguice. Mas pense como essa Juliane... Gente, a Juliane Jokowski nem as roupas, né? Ela sabe combinar. Aí eu fico pensando. Mulher que tem dinheiro, ganha dinheiro. Tem internet em casa. Por que que ela não vai, gente? Olhar na internet alguma coisa, né? Mas não. Bota do jeito dela. E fica aquela papagaiada toda. Papagaiada toda. E a Juliane Jokowski, gente, ela é o tipo de gente que ela não fala as coisas direto pras pessoas. Ela sempre tem alguma coisa escondida. Vocês lembram na época que parece que ela comprou um carro, né? E ela escondia. E aí deu pra ver pela garagem, né? Em um dos vídeos dela. É desse jeito a briga com a irmã dela, né? Com a Amanda Maria. Que é um nome falso. Que quem inventou esse nome foi a Juliana, né? A Juliane Jokowski. Que inventou o nome. Outro dia, gente, o marido dela tava fazendo um pix, né? Fazendo um sorteio de um pix de 50 reais. Mas, a pessoa... Gente, a pessoa não tem vergonha na cara de querer fazer um pix de 50 reais pros inscritos. Tá igual o da Gabi Maxan, né? Da Rica de Taubaté. Tá igualzinho. Outro dia, o Alex tava fazendo um pix de 15 reais. Ai, gente, eu não aguento não essas coisas, não. Eu não aguento essas coisas que acontecem na internet. É muita bizarrice, né? Um pix de 15 reais. Não tem vergonha, né, gente? Pra quem adivinhassem o que ele tinha comprado no mercado. Vê se pode. Eu, pelo menos, não tenho a mínima curiosidade do que ele vai comprar no mercado, né? Ai, ai, gente. Sei não, viu? É cada pessoa sem noção. Então, gente, resumindo o nosso vídeo. Juliane Jokowski, né? Colocou lá no título. E, na verdade, foi uma coisa totalmente diferente. Mas quem é inteligente, sabe muito bem que ela jamais vai desistir do canal. Primeiro que ali ela tira o pão de cada dia dela, né? Os luxos dela. Compra até casa pegando fogo. Compra tudo que vê pela frente. Como é que ela vai sustentar o modelo de preguiça, gente? Se ela desistir do canal? Claro que não desiste, gente. Dinheiro fácil. Dinheiro caindo na conta dela todos os meses. Vocês acham que ela vai desistir? Mas é claro que não, né, gente? Pois é isso, gente. Vou terminar aqui esse vídeo. Se vocês gostarem, dá um joinha, tá? Se inscreva no nosso canal. Beijão. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. 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 E até o próximo vídeo.